Olá gente, estou aqui novamente para dar aquelas dicas rápidas para vocês. Hoje eu quero mandar um recado para uma pessoa muito querida. Querida? Ele é muito amado. De repente o Brasil todo descobriu que esse homem tem um coração do tamanho do mundo. E ele está passando por um momento muito difícil. É o Marcelo Rezende. Marcelo, não desiste nunca. Vai à luta. Você tem força. Você tem o povo a seu favor. E te ama tanto. Eu vi uma entrevista essa semana, Marcelo, de um médico do Eister. Que eu achei, sim, muito legal. E de uma responsabilidade muito grande. É disso que eu quero te falar. Esse médico dizia, e eu não lembro o nome dele, é uma pena. Que eles não são contra o tratamento alternativo. Que traz grandes benefícios. Mas que as pessoas podem somar. Somar o tratamento natural com a alimentação, mais o tratamento convencional, que é a quimioterapia, a radioterapia, às vezes até a cirurgia. E ele está certo. Por que não somar? A fitoterapia é a forma mais antiga de tratar da saúde. Mas a medicina evoluiu. Muitas pesquisas. Eu sei que não é fácil. Esse recado, não quero dar só para o nosso querido Marcelo Rezende. Quantas pessoas não estão passando por isso? Ou tem alguém na sua família com câncer? Olha, eu posso dizer para vocês o seguinte. Eu estou falando isso porque eu tenho uma pessoa na minha família que está fazendo tratamento, está tomando a minha medicação fitoterápica. A primeira quimio que ela fez, ela ficou muito mal. Pensou que fosse morrer, que não fosse suportar. E está passando. Ela conversou com o médico. O médico diminuiu e começou a fazer uma quimio mais fraca. Em vez de fazer aquela quimio de 20 e 21 dias faz uma vez por semana mas uma quimio bem mais leve. E eu posso garantir para vocês ela está cada dia melhor. Então vamos somar. Marcelo, repensa isso. A sua vida é o bem maior. Eu sei que é muito importante a gente buscar a fé entregar a nossa vida na mão de Deus. Mas Deus deu a inteligência para o homem para desenvolver as coisas para que nós possamos usar. E nos deu a natureza para auxiliar e ajudar nessa batalha que é difícil mas consegue vencer. E eu queria ensinar para você, Marcelo e para outras pessoas algumas alternativas naturais com responsabilidade mas sem abandonar o tratamento médico. Eu sempre sou a favor que a gente venha somar. Eu nunca fiz um vídeo pode procurar quantos anos de profissão já participei de inúmeros programas de televisão sou um dos defensores da natureza como tratamento dos alimentos tenho vários artigos milhares de artigos um monte de livros escritos já participei de inúmeros programas de televisão mas nunca fui falar isso cura a cura ela vem de um processo de um tratamento bem realizado e por que não tentar realizar todo esse tratamento eu tenho certeza Marcelo você e as outras pessoas que estão me ouvindo se somar os tratamentos naturais mais os alimentos e os tratamentos médicos muita gente vence o câncer hoje a cura é enorme e que felicidade que essa cura é enorme porque antigamente quando uma pessoa estava com câncer já era sentença de morte que bobagem né e que bom que isso foi mudando a gente não gostava nem de falar o nome hoje as pessoas procuram a força e é muito importante a gente ter fé ter muita fé em Deus e também ir à luta então agora eu vou ensinar algumas alternativas tem algumas alguns tratamentos naturais aí que alguns médicos e alguns nutricionistas que orienta que a pessoa que está com câncer tirar todo o carboidrato porque aquele tumor ele alimenta de carboidrato isso é fato mas não podemos tirar o carboidrato no geral nós podemos diminuir tirar a farinha tudo que for pão bolo macarrão batatas mas podemos usar um bom carboidrato e pouco das frutas vou mostrar pra vocês aqui ó essa aqui é a graviola ó é a verdadeira graviola tem muita gente usando essa fruta chega dá ó até mais de um quilo e meio cada fruta ela dá sempre acima de 600 gramas então existe a falsa graviola que ela é pequena ela não cresce e tem muita gente usando a falsa graviola como a graviola os princípios ativos são totalmente diferentes igual a folha da graviola tem a folha da graviola da verdadeira graviola que é essa aqui ó e tem da falsa graviola porque isso aqui é considerado uma quimioterapia natural que dá um resultado maravilhoso mas tem que ter cuidado saber aquilo que você está tomando procura sempre orientação de um profissional eu queria falar pra vocês sobre o inhame é uma batata é um carboidrato mas é um carboidrato que ele junto com a graviola principalmente quando você tira a maioria dos carboidratos e você entra com esse carboidrato então seu corpo principalmente aquele órgão que está com câncer ele vai como ele alimenta do carboidrato ele vai correr pra consumir esse bom carboidrato então e esse carboidrato ajuda a diminuir os tumores então você vai usar aí ó essa composição uma batata pode usar a polpa da graviola e você tem uma alternativa também de usar a farinha da graviola se você tiver dificuldade de encontrar a polpa mas a polpa você pode congelar mais ou menos a medida é essa aqui uma xícara de polpa de graviola um inhame uma xícara de polpa de graviola ou uma colher bem cheia de mãe mesmo assim ó de farinha de graviola que faz o mesmo efeito eu vou usar aqui também a babosa gente ela ajuda muito aumentar o sistema imunológico ela ajuda muito nos tumores principalmente aquelas fraquezas então estou usando aqui ó uma xícara de chá de suco de aloe vera que é a babosa vou usar uma xícara também de água água filtrada ó a mesma medida se preferir pode adoçar com mel que todo mundo deve tomar que está passando por isso bateu bem mesmo vai tomar essa quantidade três vezes por dia ó que dá exatamente um copo certinho entendeu isso aqui gente é maravilhoso aumento do sistema imunológico ajuda ajuda a combater o câncer e eu queria agora falar para vocês sobre a folha da graviola eu já até falei citei para vocês que ela é excelente mas você pode usar ela de uma forma muito mais concentrada aqui ó geralmente você não compra o extrato seco porque tem seu extrato seco da folha da graviola ela tem que ser manipulada que ela é mais concentrada aqui ó eu tenho aqui de uma paciente tá que ela aqui tem mil miligramas de graviola associado a unha de gato e a folha da moringa a folha da moringa é uma árvore de origem europeia que ela tem mais de 90 aminoácidos mais de 40 anti-inflamatórios e mais de 40 vitaminas e tem dado resultados maravilhosos no combate às doenças mais graves principalmente o câncer então isso aqui é manipulado com extrato seco quando você for comprar qualquer produto em cápsula sempre você olha se tem farmacêutico responsável e se ele é feito em forma de extrato seco para que você tenha um bom resultado porque a cápsula quando ela não é feita de extrato seco é o pó da erva preenchido as cápsulas isso não vale nada não dá resultado nenhum então tem que ter muito cuidado para saber a procedência deste produto que tenha sempre farmacêutico responsável e outra coisa também você tem uma outra opção de tomar isso em cápsula você tem a moringa deixa eu mostrar para vocês essa aqui é a folhinha da moringa porque muita gente conhece isso aqui como cabaça que é a moringa moringa mas eu tenho aqui que você pode misturar também uma outra alternativa qualquer alimento que você for usar que você estiver usando aí você pode pingar o óleo de copaíba mas sempre faz isso em uma quantidade pequena uma outra alternativa também que ajuda muito a aumentar o sistema imunológico é o cogumelo agárico que eu até ia pegar para mostrar para vocês mas acabei não pegando tá então se você faz esse tratamento continua com o seu tratamento médico e com muita fé em Deus você pode vencer tudo isso